Mano, a primeira coisa que eu tenho pra dizer, a estátua do Borba Gato é feia demais, mano, tá ligado? Esse é o meu primeiro protesto aqui, a estátua do Borba Gato é feia, artisticamente falando, parece que ela foi feita. É, meu, tem uma crise estética aí que já dura alguns séculos, então tem uma aparência de que foi um Durepox mal modelado, sei lá, mano. Eu, particularmente, não tenho apreço por esses monumentos não, porque eu entendo eles como homenagem. Homenagens que acabam por falar mais sobre quem levantou eles do que qualquer outra coisa. E acaba falando, inclusive, mais do que sobre eles em si. No caso dessa estátua feia que é o Borba Gato, ficou famosa na semana passada em São Paulo, inclusive montaram uma escolta em volta da estátua do Borba Gato, porque o povo pensou, meu Deus do céu, agora ele vai. E eu achei incrível que o Laurentino Gomes fez uma thread no Twitter contando a história do Borba Gato que eu desconhecia. Eu não fazia a menor ideia de quem era o Borba Gato. Ele matou um cara importante, ficou no Mocó lá em Minas, achou ouro nesse Mocó, estou fazendo aqui a versão resumida e menos intelectual que a do Laurentino. Ele ficou ricão nesse Mocó aí que ele estava cheio de ouro, falou para o rei que tinha uma pá de ouro nesse Mocó, o rei não só perdoou o crime dele, como alçou ele à condição de herói, mano. Tá ligado? Aí as pessoas vêm e falam, não, mas é importante ter ele lá para ter uma reflexão. O que a gente vai refletir? O que a gente vai aprender quando a gente vê uma estátua daquela numa posição de imponência, de altividade? Entendeu? Que você pode tirar a vida de alguém desde que você tenha dinheiro e divida ele com outros canalhas que estão numa situação de poder, sacou? É esse tipo de reflexão que uma estátua como a do Borba Gato representa. E acho tristemente simbólico que uma estátua daquela esteja lá numa sociedade onde uma pessoa mata uma criança, paga 20 mil reais de fiança e volta para a rua, sacou? No meio dessa discussão toda, é vandalismo, pode, não pode, vai derrubar, vai colocar no museu. Eu vi gente que foi invocar, tipo, não, mas tem o Museu de Hiroshima também, tem o Museu do Holocausto para defender a permanência de um tipo de monumento que é completamente diferente em intenção desses dois exemplos que eu acabei de citar. Tanto o Hiroshima quanto o Museu do Holocausto são realmente ambientes de reflexão e eles não exaltam quem soltou a bomba ou quem sequestrou, matou, torturou milhões de judeus, muito pelo contrário. Eles são experiências sensoriais que fazem com que as pessoas reflitam, aprendam e nunca mais permitam que essas tragédias aconteçam. É completamente diferente em intenção da estátua de uma figura como o Borba aí, o Borba Gata, aquele durepox torto, sacou, mano?